E aí galera, de boa? Espero que sim. Aqui é o tio Bob e vamos continuar a nossa saga Revealage. É isso aí galera, vamos aqui então para o nosso segundo episódio. Perdão galera, vamos continuar logo esse jogo então né? Vamos nessa. No último episódio aí nós encontramos a coroa. A coroa estava de boa. E agora vamos nessa. Peraí, 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 peraí. Alguma coisa aqui? Vambora, 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 vambora. Simbora! Ó, grandes licandos, lendares, monstros de outrora, que venham comer a nossa carne, que venham nos dilacerar. Essa aí eu já tinha lido no episódio anterior né? Beleza, vamos lá. Lembrando galera que quando o arquivo for grande, eu vou deixar alguns segundinhos aí na tela e depois vocês dão aquela... Aquele pause para dar aquela conferida, tá bom? Para não tirar aí o dinamismo... O dinamismo da gameplay. Me perdoe aí também se eu tiver... Às vezes aí, tossindo um pouquinho e tal. Eu estou com um resfriado. Mas... Nada que vá atrapalhar a nossa diversão. E o nosso medo né galera? O medo do Revealage. O nosso cagaço. E vamos nessa. Espera aí. Acho que tem alguma coisa aqui. Não sei. Donzelita da Guerra. Trancadinho, trancadinho. Trancadinho. Vou pegar tudo. Aqui ó. Tem nada aqui não. Cara, eu não consegui me acostumar com a... Sei lá. Eita, parece que está mais baixo do que o normal. Mais uma engrenagem. Vamos dar um teco aqui nesse... Nesse cor... Corvite. Opa, espera aí. Tem uma aqui. No 4 se a gente desse de muito longe, o outro ouviu o barulho de muito perto. O outro ouviu o barulho e se pirulitava. Ah, pô, não estava perto não hein. Pô, estava longe hein. Tinha que ser mais longe. Tem que tomar mais distância igual no Chaves. Ele vai tomar mais distância. Vai tomar mais distância. É, galera. Eu tinha que ter tomado mais distância. Mas enfim, vamos nessa. Dá a faquinha aqui. Só nas conquistas. Só nas conquistas. Eu sou o conquistador do México. O conquistador da velha carcomida. Hehehehe. Nada acontece aqui? Nada. Beleza. Já pegamos aqui o... O Don Zali Perigo. Aí a foto aí da família, né? Lady Dimitrescu. Ali o Morru. Morro. Sei lá. Ah, mamãezinha Miranda, né? Aí o... Rapaz, eu esqueci o nome dele. E a Benevento. Com aquela... Com a sua fantoche aí, né? Ou Heisenberg. Heisenberg. Pronto, lembrei. Lembrei o nome dele. Vamos lá. Lembrando que tem vídeo aí... Onde eu apresento os chefões do jogo, hein, galera? Só depois vocês dão um confere aí. Opa. Caso haja uma calamidade no vilarejo, procuro os brasões. Um está aos cuidados da igreja. O outro está na casa da Luisa. Ok. Então, galera, pra vocês conhecerem mais um pouquinho. Salvar. Olha aqui, ó. Interessante, hein? Vamos aqui o... O nosso save... Save Room. Ou safe room. Igual ali no estilo do R4. Essa aqui é a mesma porta, né? Vamos botar a porta aqui, não tem? Vai dar no mesmo. É o mesmo lugar. Mesmo lugar, mesmo lugar. Vamos seguir o jogo. Vamos seguir. Vai vir os licanos aqui, né? Igual na demo. Creio eu. Não vamos ativar esse saco aqui agora, porque... A gente vai precisar. Opa, já estão aí, hein? Já estão se aproximando. As armadrilhas. As armadrilhas aí. Deixa eu ir pra enquanto. Armadrilhas. Aí, aí, aí. Estão viram, estão viram. Estão pra lá, ó. Olha ele lá. Dá um pique aqui, dá um pique aqui, dá um pique. Ai, pegou. Cadê? Ai, volta. Sai, sai, sai. Ai, ai, ai. Sai daí. Espera. Galera, eu tô com um cagaço. Eu tô com um cagaço. Eu não quero enfrentar eles, não. Eu tô com medo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem coisa aqui. Pula isso, pula. Ah, dá aquele pulinho. Pulinho. Aí. Opa, esse aqui é bom, hein? É bom. Inclusive, deixa eu ver quantas andam. Nossa. Três mençãozinhas. Tô lascado, minha. Não. O medo tá tomando conta. Vai mais uma engrenagem. Dá um piquezinho aqui, um piquezinho. Um pique três. Bom, galera, chega de enrolar. Vamos lá, vamos encarar. Vamos encarar. Ai. Ai, que eu tô com medo. Nós estamos participando. Vamos lá, vamos lá. Ai, que eu tô com medo. Vamos lá. Amém. Ai. Ai, que eu tô com medo. Estou feliz de achar alguém mais novo. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todas as vezes acontecem. Agora ele responde e fecharam o portão. Shhh, filha. Ele é um vorasteiro. Um vorasteiro. A gente está disposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Não grita no meu ouvido não. Não grita no meu ouvido não. Faz favor. Proteja-se na casa da Luiza. Vamos lá galera. Nós já passamos por aqui. Nós já passamos por isso. Na demo. Vamos lá. A gente consegue hein. Beleza. A gente consegue. A gente consegue. Ai. Caraca. Que medo. Que medo. Que eu tenho muito medo do escuro. No escuro absoluto. No escuro absoluto. Abre isso ai. Abre logo isso ai. Ai. Beleza. Já está até ali ó. Dá para a gente dar aquela. Né. Aquela barrigada. De medo. Ai ai. Vai aí. E aí. E aí. Só fui ver Se tinha mais alguma coisa Além do que tinha na demo Diz que eu demorei aqui pra abrir o portal Mas tá tranquilo Dessa vez eu demorei mesmo Na demo eu não demorei não E tu reclamou do mesmo jeito, seu reclamão Tá, beleza Sim Queremos, queremos Ela grita muito, ela tá gritando no meu ouvido Vou dar uma baixadinha aqui Pra ver Ela grita pra caceta Aguenta aí, aguenta Vamos lá Tem que eu concorra Um amigo Pra trás Caramba, Yuya, deixa eu sentir Não, vou sentir o cheiro do sangue, é muito perigoso Meu pai vai morrer aqui Não é problema meu O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um monibundo entrar na nossa casa Não, essa gente são os nossos amigos Vamos, podem ir Tchau, Yuya, vai Mandei ir Vaza Tô olhando o que? Tô olhando o que? Muito obrigado Vamos nessa Eu vou dar só uma vasculhadinha na sua casa de leve, tá? Vamos aqui, vamos lá Aí, outro safe aqui, ó Rapaz, esse negócio aqui pra salvar também Tá salvando toda hora Deixa quieto aí Deixa Salvando toda hora Ele confere aqui nas fotos rapidinho Não tem muita coisa pra ver não, velho A gente já viu na demo, tá, galera? Então eu vou meter o pé daqui, tá? Só vocês conferirem também na demo aí Que tá disponível no canal Vou deixar pra vocês aí Isso aqui também é a mesma coisa da demo Até então nós já jogamos isso aqui Já conhecemos Quem acompanha aí já conheceu comigo E vamos prosseguir Vamos prosseguir Tem que ter o Pela, né? Vem aí Sente-se Sobraram só vocês? Do que varejo todo? Só a gente Só a gente Não sobrou ninguém Um incapaz Imprestável Uma Vaca Chorosa E você? Traz um velho ensanguentado E um forasteiro Como se não fosse nada Não grita Tu vai morrer, cara Tá vendo? E eu não penso E a moça Já chega Nesta causa Proteja minha família E a gente Ajeita sua situação Bêbados ou não, são bem-vindos e estão salvos aqui. Seja bem-vindo. Alguém pode me responder. Que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma facada e devota vila, e é interminente. Os monstros vieram... e amaram. E vieram mais... e mais... Você desejam não pessoas? Você deseja um não. Não, não é? Falei. Quem achou a不í? Quem achou? Quem achou a sua места? Quem achou a sua? Quem achou a sua? Quem achou a sua? Não, não. Quem achou a sua? o detalhe é que o maluco ali é profeta né, a gente vai morrer amanhã E agora temos a luz, na vida e na morte, procuramos a glória, Mãe Miranda Por favor, puxar a janela, me ajudem Quer dizer, eu queria dizer que a senhora perdeu seu empenho Tá falando da velha, aquela piranha e minha cabeça infundir Mas tem sabedoria em sua amedicidade E espero que se leva pra protegê-la como vai nos proteger Esse velho é muito louco, cara Ele não podia ter morrido agora não, esse velho é muito engraçado Aqui eu dei mole, galera, na verdade não era nem pra ele ter gasto essas munições não Ah, tá tranquilo, agora já foi Cabum Desculpa, pai Ele não era mais o seu pai, você achou bem Helena, Helena, não Não tem mais jeito Papai Tá tudo desmoronando Não tem nada pra salvar, não era mais o seu pai Não tem mais Não, vamos sair daqui Juntos Simbora, simbora Peraí, peraí Peraí, peraí, a sombrinha do Ita Tire a chave de fenda do chaveiro se precisar Tire a chave de fenda do chaveiro se precisar Chave de fenda Chave de fenda Isso, isso aqui é bom Isso é bom Se tem alguma coisa aqui pra trás Não, não tem não Vamos lá, vamos lá Ih, não Tô viajando Caraca Pera aí Tô viajando Tô dizendo Com a porcaria da chave e viajando marulando na parada Vamos fugir do Baker agora, hein Vamos fugir do Papai Baker Já tô fazendo, vambora Vamos montar Peter, você está bem? Ok Me deixa dar fé Por favor Não dá tempo Você não tem que ir pra cima Segura Tanta coisa pra salvar essa mulher também pra ela ficar de palhaçada Obrigada Eita, caiu Ai Vem, vai dar certo Ali, vai ser a nossa saída E nossos amigos Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de monstros Não dá pra lutar contra eles São muitos Amy, Amy, não fala assim A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha Aquele castelo deve ser seguro Não Naquele lugar já tem sangue e morte E eu não quero ficar só enquanto eu vou ter Pai Helena, não Não é mais ele Não mais Não é meu nome Não foi me dizer meu nome Pai Espera, não é seguro Fica aqui Não te dá a mão Salve do coro Salve do coro Salve do coro Salve o seu filho Não Não desiste Segura aqui Já é Já é Já é Alves Vamos nessa Perdão Não tem um vídeo Não tem um vídeo Por que tá acontecendo essa merda de novo Vamos Então vambora Vamos nessa Vamos logo Vamos logo Deixa o drama pra depois Vamos nessa Vamos ver aqui Já recarregado Já Vamos lá Espera aí Beleza Ocha E não sobrou nenhum La mãe Miranda La mãezita Mirandita Nós vamos lá Para o Casteleto Vamos nessa A coroa Viram? Gostaram da dublagem? Porra Até cheio de coisa também Gira esse negócio direito Gostaram da dublagem? 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 Ah, também está um pouco mais realista, eles ouvem aí o barulho, se espantam e fogem. Uma vez dentro, será difícil sair. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que quebra alguma coisa aqui? Não. Puta! O Magneto. Mãe Miranda vai adorar você, né? Pum. É, conhecemos o Magneto. Para de chorar, estamos quase lá. Sei lá onde ele está. Pum. Pum. Não, 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 não. Calem a boca! Você vai foder com isso contigo. Cadê a diversão nisso? Dê-lo para mim, que eu vou te espantar e todo mundo se divertir. Sem graça. Para que precisaríamos de pão-circo? O sofrimento desse bicho homem é sério. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os amigos. Alguns foram prontos, por sozinhos. Eu tomo nenhuma decisão. Heisenberg, o destino do homem está ansioso. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg, a nossa é a provação dele. É você, é questionável. Dê-me um pau a mim. Feche essa matraca! E aceita que você perdeu! Vai procurar comigo em outro canto. Fale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia o que é ter a responsabilidade de fazer de novo? Passaram-no, alombora. Me sentem a maior. Você é o seu ego. Brinca, 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 brinca. Eu não tenho direito a uma opinião? Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionar-nos. Lembre-se de onde vier. Obrigado, companheira. Nicanos e cavalheiros, agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que é capaz, Ethan Winters. Se prepara. Vamos, peraí! Ei, não. Oi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos correr, galera. Vamos lá. Corre que lá vem o tubarão. Corre que lá vem o touro. Vai! Cadê, 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 cadê? Filha da mãe. Ai, caceta, planeta. Ai! O que é isso? Um, o grandão, o grandão, o grandão, o grandão. Cadê, cadê, cadê? Ai, porrada. Ai! Caraca, maluco. Caraca, maluco. Doideira. Que doideira. Que doideira. Que doideira, mano. Caraca! Sai! Vambora! Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Vamos, galera. Vamos, 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 vamos. Cadê? Ai, ai, morreu. Cadê, cadê? Se abaixa aí logo. Ai, tá de sacanagem comigo. Caraca, maluco. Morreu. Ai, morreu. Caraca, maluco. Filha da... Oh! Não, 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 não. só nos esqueletos macabro aqui, caraca, cheio de armadilha é os Goonies os Goonies os Goonies saímos naquela parte que a gente entrou a gente abriu essa porta a princípio sim vamos ver, vamos mexer aqui de novo ficar preparado aqui, ficar preparado Eisenberg é um sádico eitia os corpos pendurados aqui opa corvite ali brazão do do nobo do nobitcho oi 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 trocar por lei novecentos é verdade oi 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 castelo dimitrescu 5 de janeiro rednick parto de um menino 3 meninas 28 de janeiro mãe miranda reunião com senhorita dimitrescu 1 de fevereiro duque discussões de negócios 3 filhas bella cassandra e daniela provavelmente aquelas vampiras né parecendo da vasculhada maneira em 2 3 5 k dá uma vasculhada maneira hein Esse piso está meio esquisito. Não acontece nada. Vamos para a porta ou vamos descer aqui? Tem outra porta aqui e tem uma porta lá em cima. Vamos para a porta lá em cima. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Devagarinho aqui. Vamos voltar. Vamos naquela porta lá. De repente está até trancada, mas vamos ver. Ah, está trancada. O que eu falei? Normal. Ih, rapá. Ih, rapá. Outra porta aqui. Espera. Isso aqui seria onde a gente encontra o duque na demo. Labirintos de North Star. Acho que é isso. North Star, um artifício do fim do século 21, era considerado herege em sua terra natal. Ele vagou pela região até se acomodar em um vilarejo remoto. Ele criou quatro labirintos, o castelo, a casa na colina, a roda d'água e a torre de ferro. Ao terminá-los, ele tirou a própria vida com um tiro na têmpora. Cada labirinto é diferente e requer sua própria bola de metal, em especial, para funcionar. Em cada uma delas há restos humanos cristalizados, que dizem ser das suas quatro esposas. Os labirintos são seus túmulos. Eu estou salvando aqui, mas não sei nem porquê. Vou salvar automático, mas beleza. Muita porta para entrar aqui, né? Espera aí. Nós viemos daqui, aí viemos a salinha aqui. Agora... Seria essa porta aqui então, né? Essa escultura aqui. Para que a salvação... Deixa eu 3%? Odelepo. Se consegue do que без tudo o malu пор? Errol, Conta port входamento para o amor de ferro. Ele fez. Não! Mãe, eu trouxe uma empresa fácil. Que gentileza feliz. É agora. Vamos dar uma olhada. Aquele chupi-chupe. Aquele chupi-chupe. Aquele chupi-chupe. Não está ficando meio em cima. Vamos deforar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que formar a mãe. Mas, por favor, haverá o bastante. Todo mundo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? 5 5 6 7 8 9 1 1 2 2 1 Se balangar, não. O que a gente faz? Aqui. Que isso, cara? Caraca, o Ita só se ferra. Olha lá. Que isso. Filha da mãe mirando. Essa aqui é aquela segunda demo que teve também. Taça carmesim. Dá para quebrar esse vaso aqui não. Deixa eu ver. Que ela... Que é a la Resident Evil 7. Espera aí. É ali mesmo. Bora. Na demo eu estava sendo meio estranho esse rastejar dele aqui. Mas agora está tranquilo. Talvez estivesse mesmo meio estranho. Mas... Beleza. Vamos... Vamos lá. 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 Vamos lá.